Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia e consultoria, o nosso encontro no intervalo do dia para você aprender sobre consultoria e aplicar com seus clientes. Se você é RT, se você é gestor de UAN, também seja muito bem-vindo ao meio-dia e consultoria. Hoje nós vamos falar sobre como estudar a legislação sanitária. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Asta tá aqui, Mariana, Dorival, Jane, Rafa, Cléo, Vanessa, Mandy, Fernanda, Vânia, Ilana, Tati, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Livinha, obrigada pelo carinho. Tati, seja bem-vinda. Vamos falar sobre legislação sanitária porque ela é a base do seu trabalho como consultor, como RT, como gestor de UAN. Não importa em que área você esteja atuando relacionada à manipulação de alimentos, a legislação, sim, vai ser a base do seu trabalho, tá? Boa tarde, Mariana, Jane, olá, seja bem-vinda. Me contem aqui, gente, de onde vocês são, quero saber de onde vocês são, de onde vocês estão nos assistindo hoje. E a legislação, gente, ela vai ser o seu direcionamento pra tudo que você fizer no estabelecimento do seu cliente, tá? Como assim, Maiara? Se você vai orientar o seu cliente em relação a uma adequação, em relação a um novo processo, em relação a uma planilha que você vai implementar no estabelecimento, toda essa orientação é feita baseada na legislação. Se você vai capacitar a equipe, essa capacitação e manipulação higiênica dos alimentos, higiene pessoal, doenças transmitidas por alimentos, ela é feita baseada em quê? Na legislação. Se você tá passando por um processo de implantação das boas práticas e você precisa adequar estrutura, adequar processos, essas adequações serão feitas baseadas na legislação. E se você vai fazer um pop, um manual, vai orientar a equipe em relação ao uso dos termômetros, em relação ao preenchimento de etiquetas, tudo isso vai ser feito baseado na legislação. Então, um consultor de alimentos, um RT, um gestor de UAM que não entende de legislação, ele vai errar em muitos momentos do trabalho dele. Por quê? Porque ele vai trazer orientações baseadas naquilo que ele sabe, não naquilo que a legislação exige. E aí ele pode errar feio, e eu já vi isso acontecer algumas vezes. Ah, mas eu achava que era assim, ah, mas eu pensei que era assim. E não é o que a gente acha, não é o que a gente pensa, é o que a legislação diz, é o que a legislação exige, tá? Então, pra que eu possa ser um consultor que vou ter segurança, vou saber direcionar, orientar, elaborar documentos, realizar adequações, capacitar equipes, eu preciso conhecer legislação sanitária com profundidade. Deixa eu ver a dúvida aqui. Ó, pessoal de Breno Pará, Goiânia, olha só, a Aline tá em Maceió agora, que legal. Técnico em nutrição, pode atuar como consultora? Letícia, você precisa se informar com o seu conselho, tá? Quais são suas atribuições, em que áreas você pode atuar, pra que você atue certinho dentro daquilo que é permitido, de acordo com a sua formação, tá bom? Então, é o seu conselho que vai te direcionar. Então, todas as nossas adequações, mudanças estruturais de processos, todas as documentações e capacitações serão feitas e baseadas na legislação. Aqui eu vou dar alguns direcionamentos pra vocês sobre a RDC 216. Por que que eu vou focar na RDC 216 e não em outra legislação? Porque nós temos pessoas de Belém do Pará, de Goiânia, de Maceió, do Rio de Janeiro aqui, ou seja, do Brasil inteiro, Sergipe, né? E nós precisamos falar de uma legislação federal. Não dá pra eu focar aqui numa legislação estadual, numa legislação municipal, porque, né, eu estaria privilegiando um grupo e não estaria orientando outros. Então, eu vou falar da RDC 216, porque é a legislação que serve pra todo mundo, que tá no Brasil, tá? Em qualquer estado do Brasil que você esteja e vai atuar como consultor de alimentos, você precisa conhecer a RDC 216. Ela é a base do seu trabalho aí como consultor, tá? E aí, o que que eu preciso saber sobre a RDC 216? Quais informações são importantes sobre essa legislação? Preciso entender, primeiro, qual que é o objetivo dessa legislação. Pra que ela foi publicada? Pra quem ela é direcionada, né? Todo mundo que trabalha com alimentos vai seguir a RDC 216? Né? Então, eu preciso entender isso. E ela foi publicada em 2004, então, ela já existe no país desde 2004. E ela é uma legislação direcionada a serviços de alimentação, restaurantes, lanchonetes, confeitarias, pastelarias, cantinas, pizzarias, churrascarias, enfim. Estabelecimentos que manipulam alimentos e vendem esses alimentos aos clientes, ao consumidor final, né? E, além disso, ela também, ela é direcionada para estabelecimentos em todo o Brasil, por ser uma legislação federal, com o propósito, objetivo de garantir controle higiênico sanitário do alimento preparado, tá? Através da adoção de procedimentos de boas práticas, né? Que a gente aplica no dia a dia do estabelecimento, na rotina do estabelecimento, tá? Deixa eu ver a dúvida aqui da colega. Fernanda. Maiara, desculpa, sai do tema. Meu conselho diz que não tem nenhuma tabela material de preço para eu me basear. Mandaram me basear em outro conselho. O que faço? Faça isso, Fernanda. Provavelmente, você não é uma nutricionista, você é de outra área. Se o seu conselho te orientou a se basear na tabela de outro conselho, você pode se basear na tabela dos nutricionistas, tá bom? Tem a tabela do Conselho Federal de Nutrição, que é a que eu recomendo para você se basear, tá bom? Além disso, gente, de a gente saber que ela é, então, a direcionada para serviços de alimentação, com o objetivo de garantir controle higiênico sanitário para os alimentos, através da adoção de procedimentos de boas práticas, eu preciso, então, entender que ela não se aplica para indústrias de alimentos, por exemplo. Então, eu não vou usar a RDC16 para as indústrias. Eu vou usar a RDC16 nesses estabelecimentos que eu falei, tá? Restaurantes, as padarias, as cantinas, as lojas de conveniência, delicateses, né? Os bistrôs, as pizzarias, estabelecimentos que trabalham com a manipulação, certo? Também é importante eu saber e conhecer a lista de definições da legislação. Estou te ensinando aqui a maneira de você estudar melhor a legislação para você ter um maior aprendizado. A lista de definições da legislação, ela traz as definições dos termos que estão ali descritos na legislação. E por mais que eu tenha um entendimento do que são esses termos, entender como a legislação explica eles me faz entender melhor a legislação, me faz interpretar melhor a legislação. O que acontece geralmente por aí? Em vez de eu estudar a legislação na íntegra, eu pego só aquele trecho que eu preciso. Então, eu vou lá, dou um Ctrl F na legislação, encontro aquele parágrafo que fala sobre a informação que eu preciso, eu foco nisso e eu não estudo a legislação inteira. E isso vai te gerar uma falha muito grande de interpretação, porque você está tirando um texto de um contexto e isso pode te levar ao erro. Então, estude a legislação na íntegra para que você saiba interpretar ela corretamente. E a lista de definições, ela ajuda nessa interpretação e nessa aplicação da legislação na prática. Por exemplo, na legislação falam em vários momentos assim, ah, tal operação precisa ser registrada, é importante ter registro sobre isso, sobre aquilo, registro, registro, registro. Só que a legislação não fala o que é um registro, né, na sua descrição ali nas exigências. E aí, o que é um registro? Quem é que sabe, gente, o que é um registro? Me conta aqui. O que é um registro? Porque tem que ser registrado, tem que ser registrado, tem que ser registrado, tudo tem que ser registrado, tá? Mas o que é um registro? Quais informações eu preciso ter no registro para que eu cumpra com essa exigência, né? Então, eu preciso entender o que é registro lá na lista de definições para que eu possa cumprir com essa exigência, ajudar o meu cliente a cumprir com essa exigência, porque senão, o que é um registro? É qualquer coisa, qualquer documento? Sou eu que faço? Eu tenho esse registro em algum órgão? O que é o registro? Né? E a legislação diz que registro é uma planilha ou um documento, ou uma planilha e um documento que comprovem que uma operação foi realizada. E esse registro tem que ter, no mínimo, o nome da pessoa, né? A assinatura de quem realizou essa operação e a data que a operação foi realizada. E aí, cada caso é um caso, né? Porque, por exemplo, um registro de higienização não rotineira de um equipamento. Por exemplo, a gente higienizou a câmara fria, eu preciso ter uma planilha que registre isso. Uma planilha interna que o consultor vai elaborar e ele vai capacitar a equipe para preencher. Agora, por exemplo, foi uma manutenção preventiva de um equipamento. Esse não é um documento que o consultor vai elaborar. E sim, um documento que a empresa que fez a manutenção, né? Que é o laudo, a ordem de serviço, vai disponibilizar para o estabelecimento. Então, agora eu sei o que é registro. Ou é uma planilha, ou é um documento, ou é as duas coisas que comprovem a mesma operação. Mas eu preciso saber ter essa definição na minha cabeça. Entender que tem que ter data e tem que ter assinatura. Então, o laudo de manutenção de um equipamento, o laudo do controle de pragas, o laudo de saúde dos colaboradores, né? Que é o atestado de saúde ocupacional, o ASU. Tem que ter data, tem que ter assinatura. Então, não adianta a empresa me dar um documento se não tiver data e não tiver assinatura. Tá? Então, são informações importantes que eu preciso orientar o meu cliente para que ele sempre solicite ao prestador de serviço dele esse documento com essas informações. E quando eu elaborar uma planilha para o meu cliente na consultoria, ela também precisa ter esse campo de data e de assinatura. Certo? Então, é importante eu entender esse conceito para que, na prática, eu saiba aplicar isso. Ah, porque precisa ter registro. Se eu não sei o que é registro, eu não sei ajudar o meu cliente a cumprir com essa exigência. Tá? E esses registros são extremamente importantes porque eles ficam arquivados para que, quando a fiscalização passe, ela possa verificar esses documentos e ela possa entender, então, que esse estabelecimento está cumprindo com essas regras da legislação. Certo? Além disso, além da lista de definições, a legislação também tem a parte de exigências, né? Que é onde estão as exigências relacionadas à edificação, instalações, equipamentos, móveis, utensílios, onde a gente vai ter ali a descrição de chão, chão, parede, tetos, portas, janelas, ventilação, né? Climatização, enfim. A gente também vai ter a parte de higienização das instalações, equipamentos e móveis, que é aquela parte da legislação que vai nos falar sobre como a legislação deve ser feita, vai falar sobre saneantes e tudo mais. nós temos a parte de manejo de resíduos, abastecimento de água e controle de pragas, né? Então, onde a legislação traz as exigências relacionadas a isso, como deve ser a água do estabelecimento, como deve ser feito o controle preventivo e corretivo de pragas, como deve ser feita o abastecimento de água e o manejo de resíduos, então, tudo isso são pontos importantes. A legislação também vai falar sobre os manipuladores de alimentos, onde a gente vai ter ali orientações ou exigências relacionadas à higiene, à saúde e à capacitação desses manipuladores, tá? Deixa eu ver aqui as dúvidas. Esses registros são tão importantes, funcionários, custa entender como é importante registrar tarefas diárias. Exatamente, é o nosso treinamento e a cobrança, tá? desse preenchimento que vai garantir isso. Funcionário, ele pode ser resistente, tá? a mudanças, mas ele precisa cumprir com a legislação. Então, é importante deixar claro para os manipuladores, gente, que não é uma opção, é uma tarefa dele do dia. Em qualquer lugar que a gente trabalha, se eu sou um funcionário, eu vou fazer coisas que eu gosto e que eu não gosto. Já trabalhei em locais que eu tinha tarefas que eu gostava, tarefas que eu não gostava. Mas fazer as que eu não gostava não era uma opção, era uma ordem, era um dever meu como funcionário cumprir com aquela tarefa. Então, o manipulador também tem que entender isso. Não é uma opção dele preencher ou não. Então, quando tem supervisão e cobrança de gerente de dono, isso funciona. Agora, quando o gerente e o dono não se envolvem na sua consultoria, porque você não traz essa instrução, você não ensina eles a cobrar o que precisa ser cobrado, a monitorar o que precisa ser monitorado na sua ausência, é óbvio que a equipe vai fazer quando quiser, tá? Então, ter gerentes e donos alinhados com o consultor para fazer essas cobranças e mostrar para o colaborador que sim, ele tem que fazer aquilo, ele gostando ou não, ele achando legal ou não, ele vai fazer, tá? Porque isso, gente, é em qualquer lugar que a gente trabalhar. Não é só em serviço de alimentação, não. E aí, a gente tem que cumprir com as ordens dos nossos líderes, né? A gente tem que seguir essas exigências. O que mais? Esses registros têm validade para ficar armazenados, certo? Aline, tem sim e está lá na RDC 216, tá? Na parte de documentações e registros, a gente tem essa informação. Quando a gente está falando de laudo, né? É uma ordem de serviço, a manutenção preventiva, a questão do controle de pragas, o ASO, a gente vai manter arquivado por bastante tempo. Pelo menos um ano aí, tá? O ASO, ele se renova todo ano. Então, pelo menos um ano. Agora, planilhas do dia a dia, a higienização da câmara fria, higienização dos banheiros, higienização, né? A gente pode manter arquivado por pelo menos 30 dias, tá? Eu recomendo que os meus clientes deixem pelo menos três meses para que a vigilância veja um histórico, né? Desses registros. Por exemplo, a planilha de controle de temperatura. Deixa pelo menos três meses para que a vigilância veja que esse estabelecimento faz esse controle há algum tempo. Que não ache que esse controle começou a ser feito agora, porque só tem uma planilha para registrar isso, para comprovar isso, tá? Mais 30 dias, pelo menos, é o tempo de armazenamento aí, de manter arquivado esses registros diários, tá? O nutricionista, o dono do estabelecimento, tem que assinar esse documento? Gente, depende do documento, tá? O manual tem que ser assinado, o POP tem que ser assinado, planilhas do dia a dia, a não ser que o dono faça a operação ou o nutricionista, quem vai assinar é quem fez a operação, tá? Mas, manual e POP, sim, tem que ter assinatura do dono, certo? Do dono ou alguém designado por ele, o gerente, enfim, quem responde pelo local. Legalmente, não tô falando como RT, não, tô falando como quem responde pelo local funcionar, se passar qualquer outro órgão fiscalizador, quem responde pelo estabelecimento? Então, essa pessoa tem que assinar, tá bom? E aí, além de a gente falar de manejo de resíduos, né, abastecimento de água, controle de pragas, os manipuladores, controle de instalações, equipamentos e móveis, higienização, a gente também tem na legislação a parte de preparação, de recebimento e armazenamento, a parte de exposição ao consumo, a parte de transporte, a parte de documentações e responsabilidades. Então, são itens da legislação que você precisa conhecer com profundidade e precisa saber aplicar no estabelecimento do seu cliente, se você deseja ser um RT, um consultor, um gestor de UAM, tá? Se você trabalha na área de manipulação de alimentos, você precisa saber legislação. É igual com manipulador, não é uma opção, você tem que saber legislação. Aqui no consultor de alimentos, nós temos um curso completo sobre a legislação sanitária, RDC 216, que é o nosso curso RDC 216, né, para serviços de alimentação. Esse curso é um curso passo a passo, é uma análise do zero, assim, desde o primeiro parágrafo até o último da legislação, onde a gente dá exemplos, a gente explica como que você entende a legislação, como que você interpreta a legislação, né, para que você possa ter essa segurança, entender ela de fato e saber aplicar nas suas consultorias, tá? Esse curso é um curso online com certificado, onde você vai ter o meu acompanhamento e o meu suporte por um ano para tirar suas dúvidas sobre a legislação. Nós temos milhares de alunos nesse curso, e se você tem dúvidas sobre legislação, se sente inseguro em relação à legislação, tem dificuldades nessa interpretação da legislação, te convido a estar com a gente no curso RDC, tá? É só me chamar no Instagram, aqui em qualquer lugar do Instagram, no direct, por mensagem, enfim, como você preferir, que a gente manda todas as informações sobre o curso para você garantir a sua vaga, tá? Para mim é um curso, assim, indispensável para consultores, RTs, gestores de UAM, para quem quer trabalhar nessa área, né? A nutri do restaurante, como vocês falam, precisa saber isso. E o que eu tenho visto, gente, de profissionais de alimentos que não conhecem legislação, que não sabem interpretar legislação, e, assim, você não tem obrigação de saber mesmo, porque a faculdade não vai te ensinar isso com profundidade. Mas se você quer atuar nessa área de consultoria, aí sim é uma área que você precisa se capacitar, é um assunto que você tem que dominar. E no nosso curso RDC, eu vou te ensinar cada parágrafo da legislação, desde o objetivo, né, da introdução da legislação até o final. nós vamos estudar cada parágrafo juntos, eu vou ler o parágrafo com você, eu vou interpretar esse parágrafo com você, eu vou te dar exemplos, e você vai entender, assim, na prática, né, como, a partir de quem atua na prática, aplica na prática essa legislação, como você utiliza ela aí no seu dia a dia, tá? E o legal é que é um curso online que você faz no seu tempo, durante um ano, né, você estuda como você preferir, e você tira suas dúvidas comigo toda semana. Então, Mayara, não entendi isso, ou você tá numa situação aí no estabelecimento que você atua, que você não sabe como aplicar a legislação, é só você deixar a sua dúvida lá, no curso que eu respondo você, tá bom? Então, além de eu te ajudar a estudar a legislação, eu te ajudo com as questões do dia a dia que forem surgindo e que você precisa aplicar. O acesso é de um ano e você vai poder estudar e ir aplicando no seu dia a dia como profissional, certo? Pra quem quiser saber sobre o curso RDC, é só me chamar aqui que eu mando todas as informações. Verdade, vivo muito isso aqui em Salvador. Pois é, Nilzete, acontece, né? Os profissionais não conhecem a legislação, não sabem aplicar a legislação, têm dúvidas sobre o que a legislação exige, têm dúvidas sobre, por exemplo, hoje me perguntaram assim, o uniforme tem que ser branco? Sempre tem que ser branco? O que a legislação diz sobre isso? Você sabe? Uniforme de cozinha de manipuladores tem que ser branco? Vocês sabem se tem que ser branco? Ou então, aí qual que é a data disso? Qual a informação tem que ter naquilo? Vocês mandam muitas dúvidas assim, aí na hora que eu leio a pergunta eu já falo, não conhece legislação, não estudou legislação, essa pessoa não sabe de legislação. Ah, e pode usar luva na cozinha? O que a legislação diz sobre luva? Ah, e a questão de adornos, de barba, pode, não pode? O que a legislação diz sobre isso? Então, quando eu recebo perguntas desse tipo, eu percebo, não conhece legislação. Não conhece legislação. A coleta de amostras é obrigatória no Brasil todo? Então, são questões que, se você tem dúvidas, isso quer dizer que você não conhece legislação com profundidade. É, o meu convite pra você é, faça o curso RDC 2016, entenda a legislação, porque qualquer dúvida que o seu cliente tiver, você vai saber responder e vai saber orientar. Certo? Nosso curso está com as inscrições abertas, o curso RDC 2016, é só me chamar aqui no Instagram que a gente libera as informações pra você, pra você garantir a sua vaga. Certo? Espero ter ajudado vocês. Amanhã a gente volta com o nosso meio de consultoria, vamos continuar falando de consultoria e quero te orientar aí em relação a assuntos práticos pra você já aplicar aí no seu trabalho. Tá bom? A gente se vê amanhã, um excelente dia, um bom almoço e o meio de consultoria tá esperando você amanhã. Até lá!